A batida foi por volta das 13h40min dessa quarta-feira, na Avenida Tupi, no centro de Pato Branco. Colidiram essa moto e esse automóvel. A ocupante da moto sofreu ferimentos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou socorro e encaminhou para atendimento médico. Do carro de passeio não houve feridos. A polícia militar esteve no local para as providências legais.